Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês estão ligados que dia 9 tem o Drift Sudamérica, um dos maiores eventos de Drift do Brasil, mano. Tá chegando a data e a gente tá fazendo diversas ações pra divulgar o evento. Hoje, por exemplo, a gente tá indo num desfile aqui da minha cidade, mano, Balneário Camboriú. Esse desfile é pra oficializar a temporada de verão e eles me convidaram pra participar desse desfile. Mano, pode ser besteira, mas eu tô muito feliz, muito honrado de estar participando porque eu tô representando o automobilismo aqui na cidade e fiquei muito feliz deles terem me chamado. E, obviamente, a gente vai aproveitar e divulgar o evento do dia 9. Então é isso, bora lá que depois a gente ainda vai dar um rolezinho no Speedo aqui com alguns carros dos nossos hermanos argentinos, isso mesmo. Tem uns carros muito loucos que eles trouxeram aqui. Eu tava pensando em sacanear os argentinos ali, mas eles são gente boa pra caramba, não vou sacanear os argentinos não, mano, não tem esse negócio. Vou mostrar rapidinho aqui, antes de ir pra lá, vou mostrar os carros dele pra vocês tá ligado, que é um carro muito diferente. Aí, rapaziada, se liga os carros da Argentina aí, mano. 240SX com motor RB26 de Skyline GT, né, vocês estão ligados? O bagulho aqui é sinistro, mano. Além disso, tem a Belenado do Cabeça, que você já conhece, também vai participar do evento. O meu 350Z que vocês já viram, né, o carro mais lindo do universo. E esse aqui é um Torino, pessoal. Um carro da Argentina, só que tem um probleminha com esse carro. Quando ele chegou aqui no Brasil, a gente não conhecia esse carro, esse tal de Torino. E aí, né, falaram que esse carro era tipo o Chevette brasileiro. Mano, foi só falar isso que o carro pegou a maldição do Chevette. Já quebrou. Quebrou o que? Já quebrou? Quebrou o rolamento do cardan. Aí arrumaram, e aí quebrou agora a bomba elétrica. Mano, foi só falar que esse carro era tipo o Chevette, que já caiu a maldição em cima do carro. Aí tá dando cheio de bió. Rapaziada aí, tá arrumando que eles vieram lá da Argentina pra andar, né? Aí, ó. Mostrar o carro por dentro, mano. Que carro louco, rapaziada. Se liga essa barra, mano. Se liga essa barra aqui. Eu não sei se o piloto consegue enxergar alguma coisa. Eles estão trocando agora a bomba aí de combustível, que deu problema. E já, já o carro tá pronto. O interessante é que esse carro tá com motor de BMW 328. Originalmente esse Torino, ele vem com motor tornado de quase 4.0 litros, mano. É um motor bem grande, mas deve ser muito difícil encontrar peças, parada aí pra arrumar. Então, eles meteram um motor de BMW que é muito mais fácil. Bom, agora se tiver daqui o rolêzinho maluco na cidade, como sempre, causando. Só que dessa vez tá tudo certo, né, rapaziada? Dessa vez tá tudo no esquema. A organização do evento nos convidou, então a gente tem todo o apoio do nosso lado. Se tiver oportunidade, eu vou dar uma causada. Vocês sabem que eu gosto, né? É uma driftada lá no meio da cidade. Mas também acho que não vai rolar. Não vai rolar porque a Avenida Atlântica lá, que é a Avenida, a Praia, ela é muito pequenininha, né, mano? Daí acho que não vai rolar muito, é perigoso. Então, a gente só vai dar uma passeada. A Avenida Atlântica lá no meio da cidade. E aí, galera, já estamos aqui na praia, mano. Olha só que doideira. Carro 246, muito louco. Rapaziada do carro, que também tá aí, velho. A molecada, a molecada. Só piazada, mano. Mano, começou o desfile agora. Tá calor pra caralho, vocês não tem ideia, rapaziada. Tá muito quente, mano, tá muito quente. É praia, né, galera? Tá quase começando o verão já. Não sei se já começou, eu tô meio perdido nessas paradas. Mas tá muito calor, vocês não tem ideia. Até o final do dia eu explodo o motor do meu carro. Eu quero dar um suco, tem alguém, mano. Eu quero dar um suco. Quente, mano. Quente, quente, quente. Pode ser quente, pode ser quente. Meu, cara, sei que tem um tanque de litro aqui. Só acelerança pra quem vai ganhar. Corracão! Não deixo. Eu queria. Eu queria. Eu queria. Galera fica pedindo aí, vocês tão vendo que não sou eu que quero. É a galera aí, ó. Quem pode me dar esse voo não aí, ó. Pessoal que tá... Já vai explodir o motor aí. Tem que se controlar, rapaziada. Tem que se controlar porque se a gente ficar cortando o giro toda hora aí, E a gente não chega até o final porque não vai acabar capindo. Vai, 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 vai. Tchau, tchau, tchau. Fica lá, garoto! Acho que as áreas estão pedidas para acelerar, vocês estão vendo? Ai, foi legal esses... Curtindo o bagulho! Eu queria muito dar um zerinho aqui, brintar os pneus aqui, levantar a fumaça para a galerinha. Galerinha, endoidar, mano. Galerinha, endoidar. Mas, é que não tá, né? Não deixaram, não liberaram. Fica para o próximo, hein, prefeito? Falou, avóará para nós aí, fazer zerinho aqui. Tem lugar, tem lugar. Opa! Tirou a foto aí, mano. Beleza? Como é que tá? Valeu, valeu! Oi, Moreno! E aí, tudo bom? E agora ficou calor, mano. Antes a gente tava na sombra ainda, agora... Ah, agora... Aí sim, hein! Galera, foi muito legal o desfile, mano. Gostei pra caramba, a galera curtiu, a galera reconheceu. Muita gente mandando salve e tal, foi muito da hora. Cansou pra caraca, mano. Vocês não tem ideia. Tava muito quente, o carro mais quente ainda. A gente não podendo andar, né? Não podendo pegar o ventinho. Só vai, não vai. Embriagem pesada, cansando o pé. Mano, foi exaustivo esse rolezinho. Foi mais cansativo do que uma volta de drifting normal, mano. Só pra vocês terem ideia. Foi cansativo pra caramba. Eu tô fedendo aqui, mano. Tô horrível. Por isso que eu uso camisa preta, tá ligado? Porque daí não aparecem as pizzas aqui embaixo do braço. Que tá feio o negócio, mano. Eu vou trocar de roupa, mano. E a gente vai lá pro Speedway. Então é isso. Bora se ajeitar lá e correr lá pro Speedway. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, o rolezinho foi intenso aqui, mano. Mas é muito quente, mano. Vocês não tem ideia. Tá muito calor aqui. Tava difícil até de fazer drift. Tipo, a pista tava muito pelando. A gente tava umas voltinhas. Já tinha que parar. Porque senão o pneu ia desgastar muito rápido. O cabeça deu umas quatro voltas. Já acabou com o pneu do carro dele, mano. Foi intenso. Se liga, rapaziada. Olha só. Três, quatro voltinhas, mano. Já acabou com o pneu dele. Complicado, hein. Mas é isso, rapaziada. Isso aqui é só o gostinho do que vocês vão ver lá no dia 9 de dezembro, mano. E agora, tá ligado? Tipo, já é isso no final de semana. Vocês não podem perder, pessoal. Todo mundo na região aqui tem que vir no dia 9. Drift Sudamera. Que vai ser o maior evento do Brasil, mano. De drift. Sério. Eu tô falando que vai ser. Vai porque vai ser. Confia em mim. E é isso, rapaziada. Não esquece de deixar o like aí no vídeo se vocês curtiram, né. Daquela fortalecida. E se por acaso vocês não estão inscritos no canal, mano. Se inscreve aí. Ativa as notificações pra ficar ligado em tudo. É isso aí, rapaziada. Eu sou o Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau.